Olá, muito bom dia para você. Agora em Manaus são 10 horas. O boletim em tempo manhã desta sexta-feira já está no ar. Alunos de uma escola particular na zona centro-oeste de Manaus passaram mal e foram levadas a unidades de saúde aqui na capital. A suspeita é de que eles tenham ingerido alimento contaminado ou também água contaminada nos bebedouros da escola. Agentes do departamento de vigilância sanitária estiveram agora pela manhã no centro educacional. A repórter Marquise Pereira acompanhou e traz os detalhes. É isso mesmo, a informação é de que pelo menos 40 crianças passaram mal por algum tipo de alimento ou pelo consumo da água aqui no colégio particular. Fiscais da vigilância sanitária estão desde as primeiras horas desta sexta-feira. Eles vão fazer um trabalho de coleta, vão verificar a água, vão verificar os alimentos que são vendidos aqui para checar o que causou esse problema. Várias crianças são atendidas em hospitais aqui da capital, no pronto-socorro infantil da Unimed, na Constantino Nery e alguns pais vieram buscar os alunos que estavam aqui na escola com medo, né? Porque esse problema teria acontecido ontem e aí hoje alguns vieram para o colégio e os pais vieram buscar com medo de que eles consumissem a água ou algum alimento e também passassem mal. Eu cheguei a conversar com um que saía daqui bastante preocupado. Nós soubemos, inclusive, pelas redes sociais, de que uma série de crianças aqui estariam tindo problema por causa da água. Então nós saímos de casa imediatamente e vamos ver como estava a situação do nosso filho aqui. Marquilze Pereira para o Boletim Tempo. Se acompanha essa reportagem completa daqui a pouquinho no Agora. E os professores da Universidade Federal do Amazonas decidiram não aderir à greve nacional da categoria. Foram 102 votos a favor do movimento contra 115 contrários. A categoria é contra a aprovação da PEC 55 de 2016 que determina o limite para os gastos públicos. Além da reforma trabalhista e a medida provisória sobre a reforma no ensino médio. Apesar da redução de 40% no número de casos de malária, aqui no estado a preocupação não diminuiu nada. Na capital é a zona leste que chama a atenção. E no interior do estado, São Gabriel da Cachoeira preocupa. Um lago na comunidade Santa Inês, na zona leste da capital, tem sido o vilão para os moradores. É nessa área que os casos de malária se multiplicam. Em menos de um mês, 10 foram registrados apenas nessa rua. Os agentes de endemias intensificaram o trabalho para evitar novos casos e agilizar o diagnóstico de quem está com os sintomas da doença. Nós identificamos o local da provável infecção e a residência do paciente. A partir daí, nós direcionamos as equipes para estar trabalhando nesses locais especificamente. Este ano, foram notificados quase 40 mil casos de malária aqui no estado. Apesar disso, houve uma redução de cerca de 25 mil casos, o que representa 40%. A redução não diminui a preocupação, porque em alguns municípios houve aumento. É o caso de São Gabriel da Cachoeira. Existe uma problemática lá muito grave no que diz respeito à malária, que é exatamente a questão da malária indígena. Tanto a nível da sede municipal, como também nas áreas do interior do estado. Então, essa situação realmente tem complicado o controle da malária naquele município. A malária preocupa tanto na Amazônia que um novo sistema do Ministério da Saúde vai começar a ser usado. É ele que reúne todos os dados de controle da doença, usados no planejamento de novas estratégias. A malária é assim, o dia a dia, o trabalho é cotidiano. Não adianta a gente pensar que diminuindo malária, ela já acabou. Qualquer descuido que a gente tenha, ela é uma doença explosiva. 39 pessoas participam do treinamento. Cada estado tem uma realidade diferente em relação à malária. No Pará, por exemplo, houve um aumento no número de casos. Por conta de situações nas áreas indígenas e zonas de garimpo, que são poucos, nós tivemos um pequeno aumento. A malária é transmitida por meio do mosquito infectado, geralmente no começo e no fim do dia. Na noite desta quinta-feira, foram anunciados os vencedores da sétima edição do Prêmio FAPEAM de Jornalismo Científico 2016. Sete concorrentes disputaram em quatro categorias. Este ano, o prêmio recebeu 27 inscrições. Foram sete concorrentes nas categorias Jornal Impresso, TV, Internet e Fotografia. A cerimônia foi realizada na Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas. O secretário de Ciência e Tecnologia ressaltou a importância da premiação. A importância do jornalismo, na ação do jornalismo para divulgar a ciência e tecnologia. É extremamente importante que a informação correta contribui não só para desenvolver a ciência, como também para interagir mais o pesquisador com a sociedade. Este ano, a premiação não foi em dinheiro. O presidente da FAPEAM destacou o nível dos profissionais do Estado e os investimentos da Fundação em Ciência e Tecnologia. Essa parceria entre governo e imprensa permite que todos aqueles que habitam o nosso Estado possam perceber que os recursos que são aplicados nisso têm, de alguma forma, o retorno a todos eles. Na categoria Jornal Impresso, a vencedora foi a jornalista Isabelle Valoar. O repórter José Augusto Júnior venceu na categoria TV e Camila Mitoso na Web Reportagem. E quem trabalha com produtos natalinos teme queda nas vendas este ano. Por isso, alguns lojistas têm evitado aumentar os preços de alguns itens, principalmente os importados. Fim de ano é época de iguarias especiais. E em tempo de crise, os fabricantes investem ainda mais para chamar a atenção dos clientes. Biscoitos doces, por exemplo, ganham embalagens especiais de Natal. Esta aqui é um cofre. Chocolates importados também se destacam nas prateleiras. E para esvaziar o estoque, os empresários têm investido em vendas de produtos para todos os gostos e bolsos. Para quando chegar nessa altura, nós temos aqui diversos produtos disponíveis para a ceia de Natal, para a festa do Réveillon e realmente com produtos acessíveis a todas as pessoas. Na adega, a exposição para o fim de ano é de vinhos importados, principalmente do Chile, Portugal e Argentina. Os preços variam de R$ 39 a quase R$ 1.000. Além de brindar o fim de ano, as bebidas também podem se tornar presentes bem especiais. Esse aqui, por exemplo, é um champanhe francês que acompanha um presente que as mulheres com certeza iriam adorar. É uma medalhinha banhada a ouro com uma pedra semi-preciosa. Quem não ia gostar, hein? O valor? R$ 950. É, mas por enquanto a maioria dos consumidores foge de preços elevados e por causa da baixa procura, esta empresária decidiu manter o valor dos produtos natalinos congelados até o fim de novembro, para tentar melhorar o movimento na loja. Pelo menos em relação ao ano passado, a vantagem está nisso. Os preços, por agora, estão todos iguais. Agora vamos ver como é que se vai manter daqui para adiante. Aqui, o quilo da uva passa custa R$ 15,00. A ameixa, R$ 24,00. As nozes têm preços mais elevados por serem importadas dos Estados Unidos. Custam R$ 80,00. Já o quilo do tradicional bacalhau, vindo de Portugal, sai por R$ 75,00. O que chamou a atenção do seu José foram os panetones, que custam entre R$ 8,00 e R$ 33,00. O aposentado diz que aproveitou para comprar com antecedência. Vou levar o panetone, o azeite, mas depois eu venho pegar o bacalhau. Para escapar da crise, o consumidor tem mesmo é que pesquisar. Agora são 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras notícias você acompanha daqui a pouquinho, às 10h50, no programa Agora. Uma ótima sexta-feira para você e até a próxima.